Salve rapaziada, sou Vicar da Taverna do Sovica, macha, dá um like, pois a macha do like é muito importante para o crescimento do canal. Ative as notificações, inscreva-se no canal para quem ainda não é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, você ajudando o canal dessa forma, você ajuda ele a crescer, a acontecer para um monte de gente. O YouTube tirou alguns inscritos, muitos inscritos para falar a verdade, mas enfim, aquela limpeza não é, mas atrapalha a gente também, né? Então, YouTube, faz favor para a gente, espalha nossos vídeos, são bons, você sabe disso, Mas tamo junto, vamos daqui a pouco depois da vinheta, falando de um negócio muito importante que saiu ontem, hein? Solta a vinheta É isso aí rapaziada, voltamos aí depois dessa vinheta, falando justamente X-Men 97 Sim, a série icônica de 92, 93 ali, né? Soltou depois de muitos anos o aguardo, a expectativa gigantesca para cima de uma série que foi icônica naquela época E saíram dois episódios ontem pela Disney Plus, é, você ainda não viu? Então corre lá, mano, faz a sua inscrição e manda ver, ver os dois últimos, esses dois primeiros episódios de X-Men 97, né? Lembrando que ele terminou ali com a morte do Xavier, enfim, será que tá pronto mesmo? Mas enfim, é, tantas coisas ali para poder saber referente a isso E claro, mano, o primeiro episódio é aquela questão de resgatar aquela alma dos X-Men Sem Charlie Xavier, como que fica a equipe? Quem vai comandar a equipe? Obviamente que nós temos Ciclope, sim Temos Ciclope ali para comandar a equipe dentro dessa nova fase, digamos assim Mas até quando ele vai comandar a equipe? Não sabemos, né? Temos também Jim Gray, grávida do Scott É, aparentemente sim, né? É, enfim E muita gente reclamou primeiro da bunda da vampira Enfim Mas a bunda da vampira não tem nada a ver É só a encheção de saco mesmo desse povo que não tem o que fazer da vida E é claro, que depois de terem reclamado da bunda da vampira Voltou agora um segundo momento para se falar mal do negócio que tá bom Que é a dublagem A dublagem da vampira tá muito chata Tô cansado de orar Ovozinha esquisita Lembrando que muitos dubladores ou desistiram de fazer seus personagens Ou deixaram de estar entre nós Né? Triste o fato Mas a dublagem tá muito boa Tá? O Wolverine tá muito legal Ciclope também Todos os personagens ali Maravilhosamente bem dublados Né? Não tem o que reclamar dessa primeira questão Tá? E claro O primeiro episódio focou muito nessa questão de Reagrupar os X-Men Quem vai cuidar, quem vai deixar de cuidar E também tem aquela problemática De Dos antigos sentinelas Sim, cara Ah, onde está Trask? Ah, lá vai lá Nossa, querida Amiga lá Descobre onde que ele tá Que cê sabe quem, né? Ah, Jim Gray Mas enfim Mas eu não vou dar muito spoiler não Isso aí é só um deles que eu vou dar E aí a equipe vai até o Trask E aí a equipe vai até o Trask e localiza o Trask E faz aquilo lá que vocês já viram em trailers Né? Que foram soltos por aí Vários trailers foram feitos Vários trailers foram colocados por aí Esse primeiro episódio, né? Com o Magneto aparecendo no final Que coisa que também todo mundo já sabia Né? Não é spoiler Segundo episódio, claro Vamos falar do quê? De Magneto Magneto tá ali Aham Ele tenta recuperar É... Recuperar não Criar É... Um laço Com a galera Dos X-Men Afinal de contas Charlie Xavier não está mais ali Tem um testamento Ele vai e mostra Vai em cima disso aí Eu tenho um testamento aqui Charlie Xavier É o meu amigo E ele impôs aí Que eu sou o herdeiro de tudo isso aqui Então vamos lá E aí tem aquela problemática Maravilhosa Que é dos humanos contra os mutantes Né? Que já teve na primeiro episódio E vai pro segundo também Aham E quem é o alvo dessa parada? Magneto Né? Tendo que ali Ter que provar Que tá tudo certo Não é mais um cara ruim Que as coisas ficaram passadas E não sei o que lá Ah, nova roupa Né? Nova roupa Entre aspas Porque já foi mostrado em HQs Né? Dos anos 90 ali É... Aquela roupa Meio roxa com preto E o Mzão dele lá Ele mais velho Afinal de contas Tem gente Ah, ele tá mais velho Obviamente Quantos anos se passaram De tudo aquilo que aconteceu Né? Inimigos antigos Né? O Morpho agora Ele tem uma cara muito engraçada Né? Tipo, totalmente careca Sem bigode Sem breola nenhuma Faz jus ao Morpho E ele mostra os poderes Dele, né? Que ele consegue replicar Também os poderes De muitos mutantes ali Né? Ou seja É um mutante bem poderoso De certa forma Lembrando que o Morpho Foi criado especificamente Pra série De X-Men Né? Isso é muito importante Lembrar É... E agora temos aquela problemática Será que o... Depois do nascimento Do filho da Jean É... Vamos ter que... Será que o Ciclope Vai embora mesmo? Porque Tempestade Perdeu os poderes Eita, mano Muita coisa legal Que aconteceu Olha lá Esqueci no primeiro episódio Também Tem um brasileiro Mancha solar Eu avisei Mancha solar E apareceu o bagulho Não era novidade Pra ninguém também Não que ele tava lá Nas capas E a gente ia falando Olha isso aqui Não é um mancha solar Mas é isso aí Agora Vamos aos pontos Dos nossos amigos Vai lá Vamos ver quem vai vir primeiro Vai nerds Cês tão bom? Fala turma Aqui é o Lucas Do canal Merca81 Tô aqui diretamente Na taverna do Sorica Machadado no like Seu like é muito importante Pra nós, hein? Bom turma Eu vou passar aqui pra vocês As minhas primeiras impressões E opiniões Do X-Men 97 Essa animação Eu tava assim Muito animado Mas depois de ver o trailer Que eu vi bem agora Bem do lançamento O trailer me deixou assim Encantado Porque eu já tinha visto E já ouvi falar Que eles iam voltar Com a famosa roupa amarela Do Wolverine Mas fora a roupa amarela Do Wolverine A gente tem A presença Dos Scott Summers O nosso Ciclope Assumindo de novo Como era na série clássica De 92 O manto de líder da equipe Comandando a equipe Fodão Quando ele fala Venham meus X-Men Então Foda demais A roda do Gambit O Gambit O Gambit Que nos filmes da Fox Apareceu algumas vezes Como vilão O Gambit Da série clássica Dos anos 90 O Gambit É o par romântico Da vampira Aquela coisa toda A gente tem a tempestade A gente tem a tempestade também Dividindo liderança Com o ciclope Com o visual Com o moicano Na cabeça Muito, muito bacana mesmo Achei que o Magneto Deu uma envelhecida Além do que ele já era Achei com a cara Mais velha Com o cabelo comprido Mas a mudança Do uniforme dele A questão do Magneto A pelo menos Aparentar Que vai seguir Vai ser mais Mais tranquilo Mais racional Com a humanidade Seguindo os desejos Do Charles Xavier Então Só tenho que Rasgar elogios Por essa animação É o que eu estava esperando Eu estava num hype alto Tipo 8 de 10 Esperando essa animação Entregou tudo Nos primeiros dois episódios A gente ficou com medo De coisa de lacração Mas até então Não teve Tudo muito bem feito As animações Indo boas As lutas Muito boas Nossa Então Só agradecer aqui O Sovika Pelo espaço Pra poder participar Aqui do vídeo Tamo junto Falou E aí Como é que vocês estão Tavernados Tirando tudo Tá tudo bem Seguinte O Sovika pediu Pra eu falar um pouquinho Sobre as minhas impressões Sobre X-Men 97 Que estreou No Disney Plus E assim Começando primeiramente Que eu preciso falar Eu achei muito ruim Eu achei péssimo Eu achei terrível Porque acabou E eu vou ter que esperar Uma semana Pra assistir esse episódio De novo Pra mim Acho que os principais pontos Da série São melhorar o Ciclope Que na série original Era bem chatinho Mas o Ciclope é bem chato Mas fizeram Uma versão chata Legal dele A gente tem A gente tem Uma jubileu Reprisando o papel dela Como jubileu E essa dinâmica Do Magneto Que vai se apresentando Durante esses dois episódios Pelo menos um segundo Trouxe uma coisa Um frescor O lance é Esse X-Men É novo Ele tem uma coisa Muito legal Que ele não precisa Ter assistido a série original Pra você acompanhar Mas se você tiver assistido a série original Ele fica muito melhor Porém Entretanto Ele tem um frescor Assim De questão De animações Que a gente precisa E uma outra coisa Que eu achei muito interessante É que a classificação indicativa No Disney Plus É 14 anos O que dá uma diferença Muito grande Da série original Porque eles podem Ousar um pouco mais E eu acho isso legal Que a Marvel Entendeu que a animação Ela pode ser Familiar Mas ela também pode Ir pra frente Talvez pra crianças Pequenas Nem tanto Até porque a X-Men Exige uma certa Uma certa Você exige um certo Cuidado Porque não dá pra fazer Um X-Men 100% infantil Uma vez Que a temática dele É uma temática Que é mais bem absorvida Por crianças Lá a partir dos 8 10 anos Por fatores que São melhores entendidos Pra esse público Mas eu acho isso Muito legal E eu acho que Um outro fator Que eu acho que É importante Do X-Men É que ele Decidiu contar a história Então ele tem A nostalgia do antigo Mas ele traz Essa história E faz atualizações Pra quem não sabe Ele já pegou Um arco dos quadrinhos E adaptou No segundo episódio Usando Um fato Recente Que aconteceu Nos Estados Unidos Que é a invasão Capitólio Como Quase que uma Reprise Do que foi feito Se você olhar Tem esse paralelo Então eu acho isso Muito interessante E rico E assim gente Você aí que vai Encontrar A CX Vier falar Ai lacração Olha Dedinho do meio Pra você Tá Você tá completamente X-Men sempre foi Sobre isso E sempre será E se tiver abordagens Que não trata A X-Men Como uma história Uma analogia Pra preconceitos E pra Racismo E outras coisas Gente Aí a X-Men Perce completamente O foco Sentindo Mas assim Eu preciso falar Uma outra Uma outra Vendo Antes de a gente É De eu terminar Essa minha análise Rápida Gente O morfo Gente Só eu que gostei Do morfo Nesses episódios Eu fiquei falando Gente Será que ele vai Ter o episódio dele Eu tô me sentindo O morfo Eu acho ele Muito legal Ele é caótico Ele se transforma E ele tem esse lance De mostrar Personagem de X-Men Gente Viu na série original Agora na versão dele Ele vai se transformando Eu acho O morfo Um grande acerto Talvez seja um detalhe Que eu faço Despercebido Mas como personagem Ele só enriquece A trampa Então é isso Obrigado E aí Vocês aí Assistam X-Men 97 E tiram suas próprias Conclusões Mas se a conclusão For que é ruim Eu vou ter que Né Na sua cara E dar um tapa Não é mesmo É isso Obrigado Fala Sovika Da taverna do Sovika Fala meu amigo Sovika Cara Que da hora Essa animação É Dos X-Men 97 Cara Me empolguei ontem Assisti de caba rabo Os dois episódios Voltei ali um pedaço Pra vir de novo Cara Tá sensacional É Cara Eu não sei como é Que é Se a gente pode dar Um spoilerzinho Ou não Se a galera aí Já assistiu Todo mundo já assistiu Mas É Cara Tem uma foto Que aparece Tem um quadro Que aparece Na animação Que é os X-Men Ali Das AKKs Cara Tá até o Fera O Fera Tá até como Aparece o Fera Aparece o Professor Charles Javier O Ciclope O Ciclope A Jim E o Se eu não me engano O Homem-Gelo Ai cara Agora eu não me lembro Se aparece um outro lá Cara Deu uma Deu uma travada aqui Mas Essa imagem Cara Me trouxe Me remeteu Ali muito As AKKs Com o Fera Sem o espelho Aparece uma cena Que eles estão jogando Basquete ali A galera toda Dos X-Men E ai A bola cai Bem no quadro E o quadro cai ali No chão E ai eles vão olhar A Jim E o Ciclopes Eles estão falando Sobre Uma Possível saída Dos X-Men Viver a vida deles E tal Cara Aquilo ali Pra mim Foi um ponto Bem legal Ontem eu não comentei Até A gente tinha feito Uma live E eu não comentei Isso ai Cara Porque A gente estava Naquele hype De não falar Sobre Dar spoiler Cara Mas está sensacional Os traços Do desenho Do anime Da animação Está lindo Está muito bonito Eu como Gosto muito De desenhos Gosto de desenhar Ou Não estou desenhando Tanto mais Como eu fazia Antigamente Mas cara Eu como gosto De desenhos Os traços Do desenho Estão lindíssimos A dublagem Eu gostei Da dublagem O que me deixou Um pouquinho Com o pé Atrás da dublagem Foi só Da vampira A gente já Acostumado Com aquela dublagem Antiga da vampira O Wolverine O cara A gente já Conhecia Já Na dublagem Do Wolverine Outras Que ele O dublador Já tinha Feito O Wolverine E Só o que me pegou Mais a dublagem Foi só mesmo Da vampira Mas cara Está legal Está sensacional Tudo a gente Vai acostumando Tudo a gente Vai acostumando E esperamos Que Os episódios Que vem aí Tragam Tanta empolgação Como trouxe Para a gente Esses dois primeiros episódios Estamos aqui Na torcida Eu estou na torcida Cara Para que tudo dê certo Parece que Muita coisa Vai sair da HQ Como eu falo Antigamente Os gibis Espero que eles Resgatem Muita coisa legal Espero também Que tenha O crossover Também Que parece Que vai ser Cara Legal Parabéns Pelo canal Meu amigo Pela atitude De fazer uma live Falando aí De X-Men X-Men 96 Espero que a galera Tenha gostado Mesmo Do coração De fundo do meu coração Cara Espero que a galera Gostem mesmo Dessa animação Espero que eles Não errem Também depois E decepcionem Os fãs Mas pelo andar Da carruagem Parece que o negócio Vai ser bem bacana Essa é a minha opinião Gente Não tem problema Se ninguém gostou Deixou de gostar Galera Não tem problema nenhum Então se eu ver Que é isso aí Meu amigo Minha primeira impressão Foi 100% 100% Mesmo Gostei demais Da animação Está lindíssima Parabéns A Disney Plus Por trazer isso aí Para a gente Principalmente Para nós Nostálgicos Principalmente Para nós Nostálgicos Que nós vivemos Ali os anos 90 Assistindo Essa linda animação Obrigado Suvica E vamos que vamos Na taverna Do Sovica É isso aí Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Do nosso ponto de vista Nossas inicialíssimas Em cima das primeiras Impressões De X-Men 97 Eu só digo uma coisa Qualidade muito boa Nota Se eu pudesse Dar nota Não Eu vou dar nota Sim Para esse negócio Aí Vale Nove machadadas Nove machadadas Eu vou dar Para o X-Men Porque está bom Está muito gostoso De assistir E os meus amigos Também alguns gostaram Ali Muita coisa O Edir falou umas coisinhas O Nerd também O Edu Matriciano Mas enfim Nem tudo é perfeito Ou é perfeito Enfim Mas é isso aí Rapaziada Sigam a Taverna do Sovica No arroba Taverna do Sovica Arroba Taverna do Sovi Que é o Instagram E Tamo junto Rapaziada Semana que vem Faremos live Falando Dos Próximos episódios Que vão sair Do próximo episódio Que vai sair E Recapitular o que aconteceu Nesses dois primeiros Com spoiler Né Vamos montar uma equipe E vai ficar legal pra caramba Então tamo junto E é por isso que eu digo Selo Laika Pro Venha beber na Taverna do Sovica Porque aqui A loucura acontece É Fez Transcrição e Legendas por Quintena Coelho